A Universidade do Mindelo 11 anos promovendo a qualidade A Universidade do Mindelo valoriza e promove a intervenção do setor privado no sistema educativo como forma de diversificar as oportunidades de acesso à educação e formação de todos os cabo-verdianos. Pretende servir uma população estudantil diversificada desde os mais jovens os que terminaram recentemente o 12º ano do ensino secundário aos mais velhos como sejam aqueles que já saíram do sistema educativo há mais tempo. A Universidade situa-se no centro da cidade do Mindelo, em São Vicente, perto da Praça Nova. A Universidade do Mindelo encontra-se estruturada em quatro departamentos. Departamento de Ciências Humanas, Jurídicas e Sociais. Este departamento oferece os seguintes cursos de licenciatura. História, estudos cabo-verdianos e portugueses, estudos anglófonos, direito, ciência política e relações internacionais, psicologia e sociologia. Departamento de Ciências Económicas e Empresariais, que oferece os cursos de licenciatura. Organização e gestão de empresas, turismo, contabilidade e finanças e informática de gestão. Escola Superior de Saúde, que oferece licenciatura em enfermagem, licenciatura em ortótica e ciências da visão e curso pré-universitário em medicina. Departamento de Engenharia e Recursos do Mar, que oferece o curso de licenciatura em Engenharia em Energias Renováveis. A Universidade do Mindelo tem um corpo docente qualificado constituído por estrangeiros e nacionais que garantem a qualidade dos cursos ministrados através de sistemas contínuos de avaliação científica. A diversidade do corpo docente permite aliar uma excelente formação teórica à capacidade para aplicação prática dos conhecimentos. A população estudantil da Universidade do Mindelo é diversificada. Atualmente, a Universidade do Mindelo conta com mais de 900 estudantes integrados nos diversos cursos de licenciatura e pós-graduações. Para além das atividades letivas normais, os alunos desenvolvem intercâmbios com alunos de outras universidades nacionais e internacionais, além de várias atividades recreativas e culturais. A Universidade do Mindelo funciona em edifício próprio. Construído de raiz para o efeito, desenvolve-se na vertical em 5 pisos e meio. Dispõe de 3 salas de aula adequadas às exigências do ensino moderno. Todas estão equipadas com quadro branco, data show, ventiladores e acesso à internet através da rede wireless. Além disso, os estudantes e docentes contam com as seguintes infraestruturas. A biblioteca com um acervo de mais de 5 mil títulos, com espaços para estudo individual ou em grupo. Ainda, este espaço oferece o serviço de mediateca, com postos de pesquisa, com conteúdos da biblioteca virtual, acesso à internet e ferramentas para prática interativa de línguas. O auditório, que conta com equipamento de videoconferência e onde se organizam as projeções de filmes, teatro, palestras, conferências e outras atividades. A sala multimédia, onde os alunos dispõem de equipamentos didáticos de última geração, destacando-se o quadro interativo e onde também tem lugar as aulas por videoconferência. O laboratório de enfermagem, que foi concedido equipado para aulas práticas e treino dos estudantes nos procedimentos de enfermagem. Os equipamentos e materiais são adequados aos procedimentos da enfermagem moderna. O laboratório foi recentemente equipado com avançado equipamento de simulação de parto. Centro de Estágios e Projetos em Ciências e Tecnologias. Esta unidade é responsável pela manutenção de equipamentos informáticos e eletrónicos, serviços informáticos, conteúdos multimédia e suporte aos docentes e alunos. O espaço cultural e académico, tertúlia académica, onde é disponibilizado os serviços de cantina, reprografia e loja de materiais escolares. Neste espaço também funciona a sede da Associação de Estudantes, a Unidade para Simulação Prática Empresarial e o escritório Escola de Direito, onde os alunos do quinto ano do curso de Direito dão consultas jurídicas gratuitas à população. O Bloco B, que integra mais três salas de aulas para os cursos de pós-graduação. Todo o edifício da Universidade tem acesso à rede internet através da ligação wireless. Os serviços académicos e administrativos funcionam no resto do chão do edifício. A quando da transição do IESIG à Universidade do Mindelo, foi lançada a primeira pedra para a construção do futuro campus universitário, situado em Ribeiro de Julião, que irá oferecer as mais modernas, amplas e funcionais instalações. Em dezembro de 2012, foi inaugurado o novo espaço onde funciona a reitoria. Toda a informação referente aos documentos necessários à candidatura está disponível no site www.uni-mindelo.edu.cv ou pelo telefone 232-6810. A Universidade do Mindelo oferece um ensino diversificado e de qualidade, facilitando a integração no mercado de trabalho, tanto privado como público. Venha estudar conosco!